Bendita a dor, me deixa em paz E se ele some quando eu tô na cama Melhor deixar de vez Pra mim não é que tanto faz Pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora Já chegou a hora de me tornar feliz Ela joga nas estradas, só mentira Pra não ter demora Sem demora Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Tchau Tchau Tchau